Música Esse aqui é o capitão Carlos, comandante da 4ª CIA, ali da CIA do Morinconi, comandante, mais uma moto recuperada Eles aí, um já tem passagem por 33, tráfico de droga, e aí a versão deles é que o cara deu aí, pega essa moto Qual a versão aí, comandante? É, nós abordamos ali na região do Marquês, base para examinar a vida 1º de maio Onde a gente ao checar, os dois, nós verificamos que a motocicleta estava com registro de roubo e furo Essa motocicleta tem placa, a gente checou pelo chassi e verificou que estava com restrição A gente está vendo aqui que a motocicleta, ela não tem placa, é a moto preta, com ele foi encontrado dinheiro no poder dele, cordão de prata Eles andavam com a saboneta, e aí ele disse aí, capitão, que é vontade de andar de moto Eu achei estranho, porque ele disse que simplesmente um rapaz entregou a motocicleta para ele Rapaz que não tem nome, que a gente não conseguiu identificar quem seria esse rapaz Certo que os dois foram pegos para a moto roubar Bora qual bairro? Marquei Marquei, comprei essa moto aí Essa moto Aí o colega dele prestou só para ele vir me deixar em casa mesmo Aí ele chegou falando, né cara? Eu não moro nem lá não A gente estava bebendo no local Vocês estavam bebendo aonde? Oi? Vocês estavam bebendo aonde? Na Boa Esperança Na Boa Esperança Ele chegou lá da Zona Sul, ele chegou falando, ele vai deixar ele vir Eu peguei e vim deixar ele, aí foi na hora que ninguém sabia que era furtado Mas aí tu sabia que a moto placa não tem a moto aqui, como é que ia receber a moto sem placa? Ah meu senhor, agora era só uma missão mesmo de andar na moto até o fundo Um disse que é menor de idade, o menor disse que já vai segurar o pipinho Porque ele sabe que não vai dar nada, né comandante? Com certeza, o maior já tem passagem pela polícia O menor a gente ainda vai verificar se tem, mas ele já está assumindo a bronca Qual foi o bairro que ele foi apreendido e a prisão do outro indivíduo? Marquês, barro Marquês Vocês vinham em Ronda, como é que era? Era, a gente estava em Ronda e a gente localizou eles, achou suspeito e fizemos a abordagem E agora o procedimento? Procedimento central de flagrante, você é autuado por volta Então tá aí, capitão Carlos aqui o comandante, capitão esse homem aí que realmente aí Tirando de circulação dois indivíduos, um menor de idade, outro maior, diz que é menor ainda Vai verificar se é menor ou não, motocicleta essa que ele estava aí andando E a gente resistendo mais o flagrante do Repórter 10 Tchau Tchau